Oi pessoal! Hoje eu estou aqui com o Tárquio. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer a Nojinho, que é a personagem preferida da Julia. Aqui, gente, a Nojinho. O Tárquio vai desenhar primeiro e depois eu vou imitar. Vamos fazer ao mesmo tempo? Vamos. Você aga nos dois? Tô. Então vamos. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se que é a minha carência. Vamos ver se está a gente já. Vamos ver se eu. Eu já me cabe a gente já. Nossa, ela tem que ser gigante. Nossa, você está desenhando muito bem. Mas desenhando ela é assim, para cima, você dá? É, assim, eu desenho. Ah, uma bolinha. Eu desenhei. Eu acho que é horroroso. Sofia, você fez ela sorrindo, ela tem uma cara meio fechada. Assim, ó. Não faz mal, gente. Faz carpida. É, não faz mal. Você fez ela no momento mais happy. Fiz ela toda fechada. Agora pensa. Faz mexadinho. Tá aqui, irmão. Ficou sério? Hã? Você está me desenhando, não está? Quê? Você está me desenhando. Olha, gente. Desenhando você aqui. Olha. Fichou. Sofia já terminou. Sofia já terminou. Eu não terminei nada. Ah, então vai. Que linda, Sofia. Faz bem sim que ela tem um pesquisito. É, faz vestidinho dela. Nossa, você está desenhando muito bem. E aí? Não tem um pesquisito. Não tem um pesquisito. Vamos ver. Sem preparar todas as minhas. Faça maior, Tark? Vamos observar aqui. Pode ser. Ai, meu Deus. A da Sofia está mais parecida, Tark. Vamos ver, Sofia? Você, Sofia. Você tem uma minha milhada, né? Minha está mais melhor, gente. Mais melhor de bom. Fala para ele, Sofia. Você tem o dom. Tem o dom, baby. Viu? Assina, assina. E invadiu o vídeo. Escreve a Sofia. Vai escrever a Sofia. Ela está toda torta. Toda torta é que nem uma Jasmine torta. A da vida também parece a cabeça. Hum? A dela... A dela... O que é? A da... A cabeça parece dela. Por que o vestido não parece? Eu não sei. Eu não terminei ainda. Agora é que vai travar o cenário. Que? E... Não te disse que no papel eu sou melhor? Pegar. Eu não sou muito boa de desenho, mas... Eu adoro desenhar. Eu não sei desenhar por quê. Canto. Aí, Sofia. Que é a Terminei. Eu acho que eu terminei. Assina, assina. Assina, assina. E aí, gente? Ó, tá feito a perna. Ficou esquisito, não ficou? Não. Não. Ficou lindo. Não ficou lindo, não é? Ficou perfeito. Desculpa, né? Não precisa humilhar, gente. É verdade. Só Sofia que te humilhou. Ficou lindo, gente. Nossa, eu sofri. É carinho. O que é que eu faço? Um cartão pra minha mãe? Desenho pra uma menina de... Você tem quantos anos? Eu? Você vai fazer um cartão de Natal pra gente, Sofia? Quais são as suas fotos? O quê? O quê? Ele tem 27. Meu Deus. Eu vou fazer cinco anos, gente. Quem é mais velha? Eu? Quem é mais velha? Eu ou a Flávia? Hã? Quem é mais velha? Eu ou a Flávia? A Flávia. Eu gosto mais de você. Eu sou melhor. Eu sou melhor na prática. Eu sou melhor. Tenta. 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 Vou fazer uma bonita mesa. Nossa, essa tá linda. Ó, a minha tá feia. Mesmo assim. Deixa eu fazer a sobrança. a sobrança do outro. Ah, Carol tá fazendo avião. Que avião, meu? Não? Ela só tá dobrando papel. Porque ela vai desenhar. Não. Vou fazer uma dobradura que você não sabe fazer. A avião. Não. Errou. Eu vou fazer ela do novo. Eu trouxe uma caneta que não funciona. Quer uma caneta que funciona? Eu pego outra. Eu vou desenhar com essa. Essa tá. Não vai dar. A minha tá mais corre. Não estou. Tá vendo? Tá bonita. Tá bem bonita. Para de dizer isso. Ó, agora... Vamos desenhar. Vamos desenhar. Você tá querendo o cabelo. Um milhavo. Termina o cabelo, Tárquio. Tem que terminar a mãozinha. Eu adoro desenho. Meu Deus. Gente, ó. Esse aqui. Olha como eu fiz. Que linda cidade que eu fiz. Mostra aqui na câmera. Na frente da câmera. Eu fiz a avião, tá? Ó. Olha como eu tô linda, Júlia. Que lindo. Melhor você fazer igual a minha. Marcar seu sorriso. Melhor você fazer igual o dela. O da gatinha é uma ilustração completa. O meu? Tem marcar. Você aí só fazendo a Nojinho. Ela já fez até a casa da Nojinho. É. A Sofia é outro nível, né? E quando o cara é bom, é outro nível. Porque a Sofia é boa. Você não vê a Sofia falando que o dela tá ruim? Ela tá... A Sofia não tá ruim. É porque o dela é artístico, né? Da próxima vez a gente traz lápis de cor. Eu vou trazer. Não. Eu vou trazer. Eu vou trazer. Eu vou trazer. Eu vou trazer. Qual o nome desse negócio que eu tô fazendo, Miki? Tempura. Tempura? Dobradura. Shuriken. É uma shuriken, isso? É uma estrela aqui no Escaridio. Tchau, tchau.